Olá, domingo friozinho aqui em Brasília. Aliás, já faz uns quatro, cinco dias que a gente não vê o sol, né? E a chuvinha não para e tá friozinho aqui pro nosso costume, né? Uns 20 graus por aí. Tô aqui com um paletó de ovelha uruguaia, de lã de ovelha uruguaia. Bom, vamos aos assuntos de hoje, à nossa conversa de hoje. Hoje, você é sempre bem-vindo aqui com a gente. Se ainda não estiver inscrito, inscreva-se. E não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, chegou na manhã desse domingo, início do dia, chegaram os dois aviões, aviões brasileiros, da FAB e de fabricação brasileira, que vieram lá do outro lado do mundo, lá de Wuhan, trazendo gente que estava lá no foco do coronavírus. Dois aviões MB, da Força Aérea Brasileira, embarcaram lá na China, na verdade, 58 pessoas, aliás, contando aí a tripulação e os médicos. Foram 34 brasileiros e mais seis que ficaram na escala na Polônia. Quatro poloneses, uma chinesa, que tem família na Polônia, e uma indiana, que também tem família na Polônia. Desceram na base aérea de Anápolis, onde vão ficar confinados todos, não apenas os brasileiros que estavam lá, mas os brasileiros da Força Aérea Brasileira, os militares brasileiros, que compuseram as tripulações dos dois aviões e os médicos, a equipe médica de sete pessoas. Então, onze tripulantes, mais sete médicos, dezoito pessoas que não estavam na China, mas tem a ver com isso porque cumpriram missão e vão ficar de quarentena junto com os outros. É bom a gente ressaltar isso. Aliás, esse trabalho de militares da Força Aérea ou de militares do Exército, da Força Aérea, da Marinha, também na Amazônia, não apenas lá na China, é incrível. As condições adversas em que trabalham. Vejam só, agora estamos lançando fibra ótica nos rios da Amazônia. Fibra ótica de Tefé, entre Tefé e Coari, por exemplo, e aí vai se estender, a fibra é lançada por dentro do rio. Ou seja, é uma libertação dos amazônidas. Vão ter o topo de comunicação, coisa que eu não tenho aqui em casa. Minha fibra ótica é um fracasso. E o pessoal lá da Amazônia vai ter, graças a esse trabalho. E como se sabe, os municípios lá na Amazônia são todos assim, cada município é do tamanho da Bélgica, é um trabalhão. Bom, falar um pouquinho de combustível que interessa todo mundo. Como vocês viram, o presidente Bolsonaro lançou um desafio aos governadores, vocês zeram o ICMS de combustível que o governo federal zera também. Teve governador que não gostou, governador que está apertado nas finanças, governador que gostou, mas enfim, foi o início de uma discussão sobre esse assunto. As pessoas acabaram descobrindo, ficando bem claro, que o imposto faz metade do preço. A gasolina, desde que sai da refinaria, dobra de preço por causa de imposto. Então é preciso pensar sobre isso. Se desagradou alguns governadores, agradou aos motoristas em geral, aos donos de automóveis, aos motoristas de caminhão. Então, ficaram muito esperançosos com a chegada dessa discussão. Agora, falei na palavra esperança. Na semana passada, a gente é uma região onde eu já estive, conheço, uma região ubérrima, fertilíssima, do noroeste do Paraná, o oeste do Paraná, região lá de Cascavel. Fizeram um agro-show lá, um show rural, lá de Cascavel, em que o que mais se discutiu foi o mundo digital no agro. Lá é um lugar em que a produtividade da soja, lá eles plantam soja e milho, principalmente. A produtividade normal da soja é 60 sacas por hectare, 120 sacas. É uma coisa fenomenal, essa produtividade que o pessoal vem conseguindo com soja, mas também trabalhando no mundo digital. Não tem mais cabo de enxada. Cabo de enxada é para, talvez ainda, a floricultura, a horticultura. Bom, me fizeram uma pergunta nas redes sociais. Dinheiro público para carnaval? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Aí dizem, não, precisa de dinheiro público porque atrai turismo, atrai turistas. Então, atrai turistas e dá lucro para os hotéis, para os bares, restaurantes, agências de turismo. Então, por que esse pessoal não ajuda o carnaval? Se ganha com ele. Tem que ser dinheiro... O dinheiro público significa o dinheiro do seu bolso. 37% de tudo que você produz, você paga de imposto. Aí pega esse dinheiro público para fazer carnaval. É para a gente pensar. Porque, sim, o poder público já entra cedendo espaço, São Bódromo, cedendo espaço, fazendo desvios no trânsito, dando policiamento, dando segurança, pondo ambulâncias de prontidão, dando garantia de iluminação pública, a limpeza pública no dia seguinte. Então, o poder público já está presente. Mas, falando em carnaval, gente, esse é o principal assunto que eu vou conversar com vocês hoje. Está fazendo... Eu fiz as contas aqui. Foi no dia 7 de fevereiro de 2007. Na sexta-feira de 2007, fez 13 anos do assassinato cruel do menino João Hélio. O menino João Hélio ainda não tinha completado sete anos na noite daquele 7 de fevereiro de 2007, quando a mãe dele foi abordada por assaltantes. Ela teve que descer do carro e ela avisou para eles que o menino estava no assento traseiro. Eles simplesmente entraram no carro, empurraram o menino para fora. O menino ficou preso no cinto de segurança do lado de fora, arrastando no chão. Foi uma espécie de linchamento. Por sete quilômetros de ruas do Rio de Janeiro, esse menino foi sendo arrastado. Quando, enfim, o veículo parou, esse menino já não tinha mais os joelhos, a cabeça, os dedos, das mãos. Olhem só, bairros de Oswaldo Cruz foi onde aconteceu, Madureira, por onde passou, Campinho, Cascadura. O sangue e o corpo desse menino parece coisa de sacrifício religioso. Lembra muito Jesus subindo o calvário. O corpo e o sangue do João Hélio se espalharam pelas ruas João Vicente, Agostinho Barbalho, Dona Clara, Domingos Lopes, Avenida Hernani Cardoso, Cerqueira D'Altro, Florentina, Cândido Bastos, Silva Gomes, Barbosa, Florentina e Caiari. Florentino já havia falado. Os bandidos tinham 18, 23, 19 e 21 anos. Foram todos condenados, menos o de 16 anos, que teve medidas socioeducativas. Ele saiu em 2011, 2012 já foi preso, traficando, portando arma de fogo, sem licença. Foi acusado ainda de recepção e corrupção. Quer dizer, medidas socioeducativas não adiantou nada. E no ano passado ele foi preso de novo por furto. Esse é o de 16 anos. Gente, dez dias depois houve carnaval. E o carnaval saiu, aconteceu. Fizeram manifestações de protesto e iam 500 pessoas, 600 pessoas. Lá na Marquês do Sapucaí certamente foram alguns milhares de pessoas. Era governador Sérgio Cabral, presidente da Assembleia Legislativa Jorge Pisciani e prefeito César Maia, pai do atual presidente da Câmara. No Sambódromo, a primeira escola a desfilar fez um minuto de silêncio e aí veio o carnaval. Eu fico imaginando, só imaginando, se o prefeito, se o governador tivessem se unido para declarar o rio está de luto. O sangue desse menino ungiu as ruas do Rio de Janeiro e o rio está de luto, não há motivo para ter carnaval. Seria um choque. Seria um choque para que nunca mais esquecêssemos de que bandido na rua, em segurança pública, não é de cidade civilizada. E isso que aconteceu não seria esquecido, como acho que foi. Eu estou falando nisso hoje porque não lembro de ter visto na sexta-feira alguma lembrança disso que nos envergonha. De Brasília, Alexandre Garcia.